Em decorrência da morte da Rainha Elizabeth II, o Reino Unido terá que trocar todo o seu dinheiro. O costume do país é que o monarca vigente apareça nas notas e moedas. A Rainha Elizabeth II aparece nas notas de libras esterlinas desde 1960. Outros países da Comunidade das Nações também terão que trocar suas cédulas. Fica aqui até o final pra você entender. Recadinho rápido aqui pra você que pensa em vir pra Inglaterra pra fazer intercâmbio. Entre em contato com o primeiro link aqui da descrição, GPS Intercâmbio. A agência que vai cuidar de tudo pra você. Entrega na mão da GPS, você vai ficar tranquilo. Desde hospedagem, acomodação, vistos, vai ser tudo organizado pra você. Primeiro link da descrição. Meu nome é Marcelo Recha, eu falo aqui da cidade de Londres. E já se inscreve aqui no canal pra você saber de tudo que rola por aqui. Desde curiosidades, notícias, entretenimento. Pode se inscrever aqui que é um pacote completo. E se quiser se inteirar mais ainda, é só me seguir lá no Instagram. Ah, aí você vai ficar sabendo de tudo. Bom, vamos lá então. Além de causar um prejuízo muito grande no coração de muitos dos seus súditos, a morte da Rainha Elizabeth II também custará uma fortuna ao Estado Britânico, que arcará com diversas despesas, né, relacionadas ao falecimento. Como, por exemplo, a troca das cédulas das notas de Libra Esterlina. Todas as notas utilizadas no Reino Unido têm em sua superfície o rosto da Rainha. Da mesma forma que aí no Brasil contém as imagens dos animais da fauna brasileira. E é de costume do país que o dinheiro possua o rosto do monarca vigente. Ou seja, se tudo seguir conforme a tradição, já já teremos o rosto do rei Charles estampado nas notas. O rosto da Rainha Elizabeth está presente nas moedas inglesas desde 1960, apesar da monarca ter subido ao trono oito anos antes, em 1952. Ou seja, a maior parte das gerações de ingleses vivos estão acostumados a ver somente o rosto da Rainha em seu dinheiro. E nunca tiveram contato com uma moeda como o rosto de George VI, por exemplo, que foi o pai de Elizabeth. Atualmente, há cerca de 4,5 bilhões de cédulas inglesas com o rosto da Rainha. em circulação e com um valor de aproximadamente 80 bilhões de libras, ou nada nada em torno de 479 bilhões de reais. No entanto, não é só a Libra esterlina que terá que ser trocada. Países como Austrália, Canadá e Nova Zelândia terão que realizar a troca também em seus dólares. Isso porque esses países são da Comunidade das Nações e é um grupo de ex-colônias inglesas que mantiveram a Rainha Elizabeth II como líder de Estado após a independência de seu governo e território do Império Inglês. Apesar de não ser uma regra, muitos mantiveram o rosto do monarca em pelo menos uma de suas notas. Pode-se concluir que as notas atuais continuarão valendo, porém serão retiradas de circulação conforme a tradição britânica. Espero que você tenha curtido esse vídeo, se inscreve aqui no canal, não perde os próximos vídeos, tem bastante curiosidade sobre a vida aqui na Inglaterra. E pra você que não tá lá no Instagram, me acompanha lá que eu posto bastante curiosidade do dia a dia aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!